o senhor Alex Davis, take two a gente tava gravando agora, tentando fazer pelo celular e deu algum piripaca que perdemos, vamos começar de novo tá bom a gente passou uma semana incrível juntos lá em São Antônio, na luta do pra luta do Vinícius e dali aconteceram várias coisas que a gente tinha combinado de fazer uma outra um outro papo pra falar de um assunto bem sério que era o problema sério que a gente tá passando com as comissões atléticas e os árbitros juízes todo mundo que tá envolvido, até assistente ali né, porque eu presenciei isso é um negócio de outro mundo que você não consegue entender como é que pessoas assim participam de um esporte no mais alto nível como é o UFC e artes marciais e eu vou te dar a palavra pra você pra você ir levando a gente aí na conversa então, primeiro que eu quero elogiar sua vinda porque muitos jornalistas muitas pessoas que falam no meio eles não sabem o que que eles estão enxergando não sabem o que que eles estão vendo entendeu e é um grande problema pro 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 meio porque você tem vários na minha lista negra aí que eu vejo o que que eles escrevem eles sentam na frente das suas telas de computador falam, falam, falam falam na frente de milhares de pessoas as pessoas acham que estão falando com a pessoa que sabe que sabe domina o assunto e não domina então a sua presença lá fez você enxergar muitas coisas que acontecem nos bastidores que só estando ali só participando do corte de peso só participando daqueles momentos antes da luta só só estando presente aí que você vai entender o que está acontecendo mas o nosso assunto é sobre especificamente sobre essa parte de da regulamentação do MMA e os vários erros que estão acontecendo por que que está acontecendo o que que pode ser feito para corrigir isso então vamos lá o por que que é que nós estamos sobre a a a regulamentação das comissões atléticas as comissões de boxe quando o UFC começou a a fazer esse tipo de luta né o aquilo foi um escândalo por uma sociedade aqui nos Estados Unidos vários vários políticos foram ao congresso falar que era a rinha era uma rinha humana né aquelas coisas todas e aí foram banidos em vários estados e depois se colocou sobre a a a a a a jurisdição das das comissões de boxe tá a iniciativa não foi bem intencionada só que obviamente as comissões de boxe não não sabiam o que que eles estavam regulamentando né o boxe já não é um esporte tão bem regulamentado assim mas é um esporte centenário né que tem há muito tempo né e o MMA é ainda é muito novo imagina naquela época então naquela época já a gente sofrer esses problemas que os juízes não se colocavam os juízes de boxe pra pra para é julgar e e arbitrar lutas de MMA ele não sabia o que estava vendo lá no início lá na América Top Team nós tivemos um caso que um juiz que até hoje arbitra e hoje era bom árbitro ele tirou um lutador um lutador montou o outro e ele foi e tirou de cima do tirou voltou em pé e aí nós levamos esses caras na América Top Team e fizemos cursos pra entender pelo menos um pouco da luta de solo tudo né agora isso tem mais de 20 anos o triste é que nós continuamos com essa situação de certa forma em vários vários estados em várias ocasiões né nós assistimos várias coisas que nós que temos mais noção do esporte nós não temos que estar errado então vamos lá pra San Antonio San Antonio na noite antes da da luta do UFC teve uma luta onde um um lutador finalizou o outro no triângulo o cara dormiu e o juiz ficou olhando aquilo e não tem nada simplesmente ele deixou o cara dormir o cara acordou batendo pra chave de braço tem uma noção que podia ter morrido né até aí já tá super errado como é que uma comissão atlética que diz que treina os lutadores não enxerga que esse cara não tem condições de habitar na luta mas passou o primeiro filtro uma vez que o cara comete um erro daquele ali é óbvio que ele não tem condições de estar ali dentro daquela luta naquele momento não tem condição de estar ele não tem condição de estar nem o mais perto que ele pode estar envolvido é o mais perto que esse cara pode estar numa luta é anarquimacada enfim pasme o cara apareceu lá no dia da luta como juiz lateral o mesmo mesmo hábito juiz lateral pra galera entender é o cara que vai marcar os rounds é então se o cara não sabe enxergar que um cara tá menos de um metro dele e o cara dormiu como é que ele vai marcar uma luta então isso é um erro grosseiro isso é um erro grosseiro então essas e aí depois teve aquela que você assistiu que eu te chamei atenção que todo mundo viu que tinha um senhor lá dentro que tava o suposto oficial que toma conta da gente pra ver que a gente não tá levando arma que toma droga sei lá porque que esse cara serve entendeu que eles tratam a gente como se a gente fosse criminoso e esse senhor tava lá fedendo álcool fedendo uma coisa absurda uma alcoólatra ele na verdade ele não fez eu não vi ele fazer nada de errado mas só o fato do cara tá com aquela quantidade de álcool no organismo a ponto de eu e você e o pessoal do Ultimate conseguir sentir o cheiro já era uma um indício que ele não ele não podia tá lá ali é um lugar pra profissionais é um lugar que um lugar de esporte de atleta né pô peraí exato teve teve o uma vez o Dominic Cruz também fez uma acusação que o cara tava fedendo álcool e cigarro pois é você também não fuma perto de atleta mas aí agora nós vamos chegar onde eu quero chegar no caso do Dominic Cruz esse é o Keith que é um grande hábito um cara muito sério ele fuma mas ele não fica bêbado pelos cantos é ele foi acusado disso pelo Dominic Cruz foi uma talvez o Dominic uma hora que perdeu a luta numa hora da raiva ele acusou o cara de tá bêbado tá sei lá mas como eu já coloquei em outros artigos e precisa existir é uma são coisas básicas qualquer um que vai oficiar esses eventos ele tem que fazer um exame de sobriedade gente é igual entrar no avião todo mundo tem que ter certeza se o cara tá sóbrio o cara que vai julgar vai trabalhar dentro ele tem que tá sóbrio nesse caso o Keith se tivesse se fizessem exame de sobriedade pra todas essas pessoas eles vão poder a comissão vai falar não não vocês tão malucos nós testamos ele e tá sóbrio como o Keith tava eu tenho certeza agora outros juízes como o juiz que arbitrou lá no Texas eu já assisti eles cabaleando no bar na noite antes sabe e eu duvido que o cara que tava tão alcoolizado na noite antes tenha condição de arbitrar a luta quando ele precisa de clareza de pensamento precisa de reações instantâneas eu duvido que o cara que tava de porra na noite antes poderia tá 100% ali pra poder fazer o trabalho de um juiz entendeu então são várias coisas que essas comissões precisam e já tá passando um momento e eu vou entrar em guerra eu já estou entrando em guerra são vários assuntos nós temos aqui pra conversar então esse é um tá é a questão do exame de sobriedade tem que existir tem que existir como tem que existir o exame de vista os caras tem que você tem que os atletas tem que ter certeza que é o cara que tá julgando tá arbitrando a luta dele tá que enxerga direito tá tem uma senhora aqui que nada contra ela Adelaide Bird que julga a luta aqui na aqui em Las Vegas que é da comissão há muitos anos eu não sei de repente ela enxerga tudo de repente ela é uma 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 experta no assunto pode até ser eu posso estar julgando mal mas eu se eu sou lutador eu quero ter certeza aquela senhora ele sabe o que tá fazendo ela enxerga direito eu tenho eu tenho direito eu tenho direito de saber não aquela mulher ela tá aqui porque ela é faixa preta taekwondo boxe taekwondo jiu jitsu judô ela enxerga 20 e 20 ela é tudo de bom aí eu falo não então ela é credenciada para julgar a minha luta porque o grande problema que nós sabemos eu tô indo esse final de semana pra luta o Edson Barbosa todo mundo sabe o que que credenciou o Edson Barbosa pra tá ali em cima do daquele ringue mas será que nós temos o direito o Edson tem direito de saber o que que credencia os juízes laterais ou a arte central pra tá julgando a luta dele tá uma coisa básica vamos lá outra coisa que me incomoda vamos que vamos que Edson vai lutar contra o o o quadrilho né aí vamos que esse juiz lateral vai lá uma vez de semana treina na academia do do quadrilho certo então ele vai porque ele existe uma um fenômeno científico que um ser humano ele não é capaz de julgar nada impersonalmente sem ter uma ligação emocional com aquilo isso é ciência você pode olhar você pode pegar seu Google e procurar chama-se raciocínio motivado pô eu tô no córnea eu vou ver o meu atleta ganhando eu vou ver o soco que ele dá e não vejo o soco que ele toma esse mesmo humano então teria que existir um filtro um questionário você conhece o lutador você tem você tem algum relacionamento com ele coisas simples mas básicos nós estamos falando de coisas bem básicas que melhorariam bastante essas questões porque uma vez que você começa a estreitar a margem de erro você tá bom então o juiz todo juiz enxerga o direito o juiz está sóbrio o juiz não sofre de motivação raciocínio motivado você começa a diminuir a margem de erro porque o que tem que ser feito é isso tem que diminuir a margem de erro provavelmente porque é tão subjetivo nunca vai se ter uma solução 150% tá certo mas tudo bem mas aí pelo menos a gente não vai ver essas atrocidades que a gente vê agora exatamente porque se você falar de olha a luta foi muito próxima eu sempre parto do princípio do seguinte se você tem que assistir a luta de novo não dá pra reclamar do resultado do juiz ali tá bom mas o que a gente tá falando é um cara que marca a luta pro Tito Vera lá em San Francisco pois é agora você tá me lembrando como que eu adoro o Tito é meu amigo pessoal adoro ele mas ele não ganhou aquela luta então o juiz foi lá e marcou a luta pra ele e teve a outra luta da André ali contra a Macy Warburg que por acaso agora a comanda Rivas vai lutar contra ela que aconteceu a mesma coisa mas isso não é só lá isso acontece constantemente através do do cenário todo do panorama todo nesse que tá o problema então vamos lá aí eu encontrei com vários assuntos que eu tenho que falar sobre isso mas vamos falar sobre esse específico eu já li várias vezes as regras de julgamento da ABC que é a Associação de Boxing Commissions eu acho que aquela esse critério é muito subjetivo eu acho eu não sou dono na verdade mas essa é a opinião pessoal eu acho que ela abre ela abre possibilidade pra que se julgue a mesma luta de duas maneiras diferentes entendeu por exemplo ali no critério que teria que ler tudo de novo pra lembrar os detalhezinhos mas ele é bem simples na verdade o critério de de contundência e danos é fica acima do critério de de controle tá então quer dizer que numa luta que o cara um cara controlou mais ele contra a grade ou no chão mas o cara que foi controlado acertou mais e criou mais danos teoricamente o lutador que criou mais danos tem que ganhar a luta isso é teoricamente que não acontece assim eu tenho várias lutas e eu só vou falar dos meus porque eu não tenho como é é ver todas as lutas mas por exemplo Amanda Rivas contra a Tchukagan Amanda nesse caso a Tchukagan foi um pouco mais contidente a Amanda controlou mais eles foram e deram a luta pro Tchukagan certo tem outras lutas que eles fazem ao contrário a luta da da norma contra a outra aí que tá julgaram o controle certo na outra luta da norma foi a última luta dela foi lá em Arizona esqueci o nome da Bia a Bia controlou mais ela ela foi muito mais contundente quase deu um knockdown sacudiu várias vezes e deram a luta pra 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 Bia e isso acontece constantemente constantemente acontece no caso do Chito o resultado não foi não foi absurdo porque teve dois juízes que julgaram corretamente e um juiz que julgou incorretamente então você quer ver uma coisa quem conhece o ACA na Chechênia o ACA tá botando cinco juízes poderia ser uma solução por exemplo caramba eu já acho que a primeira coisa que tem que se fazer é reavaliar o critério o critério quer ver um detalhe do critério você acha que remover os caras da arena botar eles numa sala separada longe da torcida ajuda? eu não sei mas pode ser por exemplo esse cara aí de repente esse cara poderia estar influenciado pela torcida porque a torcida ali era cem por cento pro tiro sim podia ser podia ser isso é uma verdade mas sabe o que é o mais importante Rafa? que tem que ter o grande problema dessas comissões atléticas e eu vou chegar lá é que eles são donos da verdade e nós não temos condição de discutir nós temos condição de oferecer soluções não existe uma democracia os caras são nós somos a comissão atlética vai ser assim pronto então eu contei um no juiz que eu não vou citar nome que eu gosto muito dele que ele me explicou lá quando a gente saiu lá no hotel lá embaixo eu falei pô ele já fez um vídeo explicando como é que ele julga a luta eu falei meu amigo mas por que isso não é feito mais isso esclareceria bastante o problema que nós estamos assistindo ele falou olha não se eu fizer isso eu sou proibido de discutir essas coisas publicamente e se eu colocar uma coisa na minha mídia social ou se eu discutir ou colocar vídeo ou uma coisa eles simplesmente me congelam eles não botam eu pra homem boto lá então aí você já começa numa ditadura aí eu tava falando com outro amigo meu hoje agora que a gente tava discutindo outra questão e ele falou Alex mas é porque eles não querem eles não querem ter accountability eles não querem eles não querem ser culpados eles não querem ter responsabilidade sobre o assunto então a partir do momento que o juiz começa a falar que julgou por causa disso por causa daquilo por causa não sei o que começa a jogar a responsabilidade em cima das comissões atléticas eles não querem isso entendeu exatamente então tá bom então vamos andar pra frente isso é uma questão que tem bastante coisa pra gente falar então essa é uma agora eu não sei se você viu a discussão que eu tive na luta da Larissa Pacheco em Nova York você soube ela não viu não, não viu então eu tô lá eu, o Juan Carneiro, o Jucão o Sam, o João nós estamos lá tô olhando pra luta e tal quando o Jucão fala bem Alex, Alex, Alex olha, olha quando eu vejo ali a luta tinha caído pra nossa direita longe da gente e longe do Corne da Keyla e a Keyla tava num triângulo da Larissa o Ali que é o empresário da Keyla tava dentro do perímetro ele veio pra perto da luta e começou a dar instrução pra Keyla aí eu falei ô, volta pro seu assento você não pode estar aí aí ele me mandou me ferrar né aí eu fui lá e chamei o oficial o oficial foi lá e ele desdenhou o oficial aí eu fui lá e chamei o comissário aí começaram e botou ele pra correr tá e eu já vi isso acontecer várias vezes que que foi? eu não vi isso acontecer eu vou te mandar tem tudo no vídeo em pouco foi legal porque eu eu só só tenho a minha perspectiva eu discutindo com a Lee mandando ele voltar e não voltando mandando me ferrar e tal mas alguém filmou isso alguém filmou e quando eu fui dar entrevista no Ariel Raoni no outro dia o Ariel me perguntou e eu falei olha isso tá errado porque são dois erros e se deixar acontecer isso é um caos poxa primeiro o o atleta o atleta tá recebendo é instruções do terceiro córne tá primeiro tá ele só pode receber do córne dele não mas ele veio no córne neutro e tá dando instrução segundo eu que tô do outro lado meu atleta não consegue escutar o que eu tô falando porque tem um cara pertinho falando ouvindo da oponente duas vezes se você sair do teu córne e dar a volta pra ir falar com ela é um absurdo né pois é aí que mas aí que tá aí vamos lá aí eu tenho eu vi o Ali fazer isso em Las Vegas não era com a minha atleta eu não arrumei problema por causa disso não tinha nada a ver com o assunto só que eu passei isso pra comissão e falei isso aqui tá rápido tem que parar esse final de semana na luta da Larissa a gente tava sentado no córne córne vermelho né aí vem um 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 escuro né grandão bem vestido e começou a dar ordem aqui do meu lado pra Júlia Banda eu falei ô meu amigo tu não pode tá aí não aí ele olhou pra mim e ele não desculpa faltou mas o oficial que fica perto de mim falou não ele pode ficar ali querendo o público eu falei não senhora ele não pode ficar dentro do milímetro se não virou uma bagunça não virou uma bagunça se todo mundo puder fazer isso vira bagunça então deixa todo mundo entrar e pronto entendeu e aí hoje hoje antes de falar com você eu tive a longa discussão com o comissário daqui expliquei pra ele eu falei que isso deve ser regra porque pô eu no corner eu não posso eu não tem muita coisa que eu não posso fazer eu não posso levantar eu não posso plantar água todo mundo fica me vigiando aí fica me vigiando que eu sou licenciado sou profissional posso estar ali mas vem um outro cara que ninguém sabe quem é posso acreditar do meu lado e faz o que quiser pô peraí que derra então eu perguntei pra essa pessoa eu falei meu amigo primeiro essa regra porque quando eu fui falar com o Ray ele falou não eu não sabia disso eu falei Ray você tem 50 anos lutando quer dizer onde que você já viu que qualquer um pode chegar no corner e começar a falar porque ele é muito amigo dali aí não você tá todo mundo me deu razão qualquer um que escutar o que eu tô falando dá razão tá certo então é uma coisa aí você mais uma vez ou ou existe a regra e essa oficial não sabia ou não existe a regra então nós temos dois erros possíveis mas de qualquer jeito tá errado tá errado exatamente falta de preparo que é o que a gente tá falando aqui né exatamente isso então nós temos aí três, quatro erros assim ridículos um o juiz que deixou o cara é dormir e não parou a luta no outro dia ele já tava julgando luta no maior evento do mundo onde eu não sei se foi ele que julgou a luta onde nós tivemos dois resultados completamente errados no outro dia de manhã eu fui conversar com o juiz e falei não, mas eu não posso falar publicamente porque se não eu me tiro do emprego aí agora tem esse negócio do dos córneres desse problema de córner né que eu tô te falando tem o negócio do ribriaguez que a gente tá conversando né são isso são todos erros óbvios não precisa ser um grande especialista de MMA nem de luta pra entender que essas coisas tão erradas qualquer pessoa se eu pegar a dona Maria da esquina que lá no Brasil tem várias dona Maria que tem de luta eu ia perguntar pra ela ela fala não, isso tá errado então são coisas erradas entendeu exatamente e se você olhar o esporte como um todo né várias outras coisas que tem que ser nós o que nós estamos fazendo nós estamos cometendo os mesmos erros mês após mês evento após evento ano após ano e não tá tendo a capacidade de corrigi-las se as comissões atléticas existem pra regulamentar o esporte eles tem que regulamentar o esporte e vai muito além do que acontece ali dentro do octágono tá vai na parte de business do esporte o MMA ele é o velho oeste ele é muito bonitinho na tela mas o que acontece atrás dos bastidores na parte de business é absurdo é absurdo vamos lá vamos pra outra questão que me dói muito que é uma coisa esse já é um nó grande de se desfazer que é a parte de mensura de peso de atleta tá você assistiu você assistiu o que que é um atleta perder peso tá é você acha que aquilo é bom pra saúde imagina que é um absurdo aquilo é um absurdo que nós estamos fazendo no esporte moderno hoje tá em 2023 esse é o maior absurdo que nós estamos cometendo no mundo do esporte como que nós podemos deixar um um atleta se submeter a uma desidratação extrema extrema que você viu o que que é extrema que as pessoas as pessoas que nunca nunca é viram aquilo ao vivo não tem a mínima ideia de que que acontece uma coisa que vai que vai ficar bem clara que eu quero eu vou querer depois que eu lançar o o vídeo daquela semana toda que eu tô que eu tô trabalhando nele ainda eu quero que a gente assiste e aí eu quero que a gente faça eu você e o Marcelão um uma discussão sobre sobre aquele vídeo porque uma coisa é você falar igual que nem só pra galera se se enturmar com o que a gente tá falando eu vou citar o caso do o Poatan que lutou faz dois três dias e que todo mundo fala como se fosse normal ah o Poatan corta 15 quilos corta 16 quilos corta 20 quilos é vocês não tem noção o que esses caras passam pra cortar 10 quilos falar ah o cara corta 10 quilos vocês não estão entendendo o que é você tirar 10 quilos da onde não tem quilo pra tirar né uma coisa eu sempre comparo uma coisa sou eu com esse barrigão aqui tirar 10 quilos e uma coisa é um cara um atleta que já é magro trincado ir lá e tirar 10 quilos e depois não é só isso a gente submete ele a uma desidratação extrema aí né entre aspas reidrata porque reidratação não é assim tão simples né não reidrata rápido assim não é é provado já não e eles ainda proibiram a hidratação por 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 soro na veia né é mas veja bem dificulta mais ainda a hidratação não é isso não é bem verdade o grande problema da reidrata primeiro que não se consegue reidratar em 24 horas com soro sem soro não se consegue o grande problema disso aí é que uma das regiões onde não reidrata é a película entre você ter uma membrana entre seu cérebro e seu crânio tá e essa parte do seu corpo demora mais tempo para reidratar justamente a parte onde está se recebendo golpes na cabeça né e os danos os danos que você vai ter são maiores porque você está desidratado né então e isso é um erro que está se cometendo sem questionar ninguém está questionando o que aconteceu no One eles criaram um outro sistema que não permitem simplesmente não permitem desidratação que é o certo tá aí aí eu não vou dizer que o sistema é perfeito eu acho que não existe nenhum sistema perfeito aí entrou teve uma uma teve entrou tem alguns jornalistas que não gostam um ano não sei porquê nunca estiveram lá nunca viram como é que é né começaram a questionar chamaram o médico o cara falou que aquilo é absurdo errado e eu estou lá direto eu estou te falando não é não é verdade o que que eles fazem no One eles você está lá direto inclusive acompanhando o atleta o John Lineker por exemplo você acompanha semana de luta do cara corte de peso tudo você vê como é que é de primeira mão o que que acontece ali ali se mede o peso e a hidratação então a primeira coisa que o John Lineker porque o que que está se fazendo o John Lineker luta lá no 66 ele anda 66 se tivesse aqui ele ia descer um 3-5 e voltar lá não ele anda 66 luta no 66 essa descida eles não permitem e eles testam a hidratação a descida que se diz é um corte de peso agora aí veio esse como que eles medem a hidratação o cara vai lá misa no copinho na hora e eles testam com um aparelho chamado fractômetro que mede a densidade da urina aí teve um vídeo agora há pouco tempo que saiu aqui nos Estados Unidos querendo desbancar esse sistema falou um monte de coisa errada falou que os caras estão tomando água destilada falou gente vai comprar água eu sei onde se compra água destilada como eu te expliquei mas ninguém sabe e ninguém está usando água destilada e mesmo que se estiver usando a única a única hora que a água destilada poderia usar se o cara estivesse um pouco desidratado ele toma água destilada bem antes da mijada então de repente consegue burlar um pouquinho mas mesmo assim então explica explica porque a água destilada a água destilada você não vai ter quando você a água destilada ela não tem densidade se você estiver desidratado você perde líquido então a densidade da sua urina é maior se você adicionar água destilada a um copo com urina que está denso ela vai ficar menos denso porque ela não vai ter tantas partículas ali dentro não vai ter tanta coisa sim pode ser que os caras estejam desidratando um pouquinho e pode ser que o caravala enche a bexiga e e e e e e e e e não é pego no fractômetro que sai legal pode ser mas mesmo assim ninguém está fazendo desidratação extrema desidratação então esse sistema já é melhor que o nosso já é melhor que o nosso né então só que porque o WAN que criou que está acontecendo lá na Ásia porque esses jornalistas que estão vendo não gostam do WAN e vocês estão agora no Brasil está vendo as lutas do WAN e pode-se reparar que os lutadores estão sempre muito mais saudáveis eles aguentam mais patadas lutam melhor né por causa disso né e e aí tem outra questão da pesagem agora que eu essa semana eu desvendei é que todo mundo lembra quando Charles Bronx não bateu o peso na Arizona né e eu estava com a norma também não bateu o peso não bateu o peso por quê porque a balança de pesagem estava pesando mais leve do que a balança oficial tá você estava lá nessa semana então isso já é um erro grosseiro tá isso é um erro grosseiro e aí para poder capitalizar mais no erro para ficar bonito por causa da questão de drama de produção eles estão usando balança mecânica tá e eu já tinha perguntado um monte de gente por quê e ninguém sabia me responder quando eu estive no PFL essa semana agora com o Thiago Larissa lá eles usam a balança digital então eles aferem a balança que está sendo um vestiário com a balança que está sendo usado lá na pesagem oficial tem-se certeza absoluta do peso que estão corretos e além disso aí eles ainda falam que a balança mecânica ele dá margem um pouquinho de flexibilidade gente isso não pode ter flexibilidade mas é um absurdo mas é uma das teorias que se tem pode ser um pouquinho para mais pode ser um pouquinho para menos isso não isso não isso não pode ser assim tá é absurdo porque um atleta que tiver 100 gramas olha como é que é absurdo lá em lá no Texas o Edson Barbosa quando lutou em Houston não me lembro com com quem que ele lutou ele pesou na balança do ultimate certo minutos antes de subir na balança da comissão quando subiu na balança da comissão estava 100 gramas acima e ele já desidratado teve que esperar duas horas para pesar de novo quer dizer nós aumentamos o sofrimento em duas horas por causa de uma diferença de balanças então essas comissões essas pessoas que estão aí para regulamentar o esporte para melhorar o esporte eles não estão cumprindo o papel deles não estão tentando evoluir não estão discutindo não estão trazendo a discussão para a gente pelo contrário eles não querem discussão porque eles gostam dos seus emblemas dos seus terninhos das viagens das posições eles não querem ser questionados e eu acho na maioria das vezes se a gente for passar o pente fino provavelmente nós vamos descobrir que são pessoas que não entendem o bastante sobre luta para estar preenchendo aquelas posições essa é uma opinião pessoal minha entendeu eu estou com 60 anos eu já fiz muita coisa nesse esporte e eu estou tomando a minha bandeira de queixar eu não quero brigar eu sou uma pessoa por natureza eu brigo mas eu estou tentando não brigar mas questionar só que hoje essa pessoa que agora está na comissão aqui que a gente estava falando ele falou olha você não podia botar um pouquinho mais de vasilí nas suas palavras eu falei você está certo só que se eu não colocar se eu não for áspero nas minhas posições eu não vou criar reação a pessoa existe na minha maneira de ver existe uma pessoa que é um grande responsável para que isso não ande na frente eu não vou dizer nome que eu não vou evitar dizer nomes aqui mas eu vou eu vou paguear com esse cara por quê? por causa daquilo que eu escutei falar aquele juiz falar gente nós estamos ele não pode falar não pode expor não pode não pode educar e explicar é um absurdo é um absurdo então nós estamos nos Estados Unidos e Cuba o meu apelido para esse cara é Fidel Castro exatamente exatamente é um absurdo o cara não deixar um profissional que esse cara que você está falando eu sei quem é é um profissional e você não não deixar ele educar de repente outros colegas ali de trabalho no que fazer é um problema muito sério agora você vê como que a gente porque é importante também ter uma entidade separada autônoma olhando olhando o esporte porque se não porra se deixar por exemplo o UFC fazer o que ele quiser também está errado tem que ter regulamentação como tem tem que ter regulamentação mas tem que ser competente tem que ter gente competente e a gente sabe porra a gente mora aqui a gente mora aqui a gente sabe esses caras esses fiscais esses negócios aí isso daí para os caras é um part-timezinho qualquer aí pega um Zé Mané qualquer ah o fulano não pode vir ah liga para o Joe vê se o Joe está disponível o Joe está trabalhando a porra da CVS cara e aí ele vai lá regulamentar o Diago Marreta não é tanto assim não não é tanto assim não como que é o mecanismo o mecanismo os caras são indicados políticos amizade as coisas assim não são indicados por por eles não vão lá eles colocam os currículos em nenhum escódigo não não é assim são indicados políticos não são são não é emprego é isso é uma grande muitos lutadores e treinadores falam isso pô nós somos profissões 24 horas por dia 365 dias por ano enquanto nós estamos sendo regulamentados julgados por pessoas que são trabalhadores temporários isso é uma verdade mas se o cara se o trabalhador temporário ele tiver a sabedoria ou desculpa expertise de estar preenchendo aquele papel tudo bem o grande problema é que você está primeiro você tem uma organização organizações que não estão se comunicando que não estão procurando evoluir não estão discutindo não estão e se estão não estão chegando a lugar nenhum sobre isso que é um programa que entra ando saindo entra ando saindo entra ando saindo e continua a mesma coisa que eles não estão se não estão se melhorando né e isso aí vira um esporte que tem muitos atletas procurando ganhar a vida se sacrificando dando tudo 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 as suas vidas é o sonho deles é a vida deles é a carreira deles deixando a mão de pessoas que vão colocar essa atitude é uma atitude que está errada então a minha missão será de tentar quebrar essa atitude eu vou pra guerra com isso entendeu mas o que a gente pode fazer como já fui suspenso comissão atlética não tem medo eu estava certo estava errado eles conseguiram uma maneira de me suspender depois eu eu sou o único manager na história do M&A que fui suspenso tá e eu não falo isso com orgulho nem com desdém é o que aconteceu eu estava certo naquela eu não sou dono na verdade eu não tenho todas as soluções longe de me querer dizer o que eu estou falando aqui é o seguinte nós temos que discutir nós temos que criar ideias nós temos que falar nós temos que escutar nós temos que tentar criar uma uma realidade pra melhor existe alguns nomes então por exemplo Dean Thomas que foi meu primeiro atleta no UFC o cara é inteligentíssimo pra quem não conhece é aquele escuro que faz o o Dana White Looking for a Fight ele também faz comentário que ele é muito inteligente ele está na comissão de no ABC eles chamaram alguns lutadores pra fazer parte da comissão mas o que eles fizeram eles chamaram outros lutadores de taekwondo de boxe não tem nada a ver com isso não entendo aí volta aquele problema entendeu aí você tem a Rose Grace que a Rose da família dela como um dos percussores desse evento ela é muito opinada ela não tem medo de falar com as pessoas ela fica ela por exemplo esse negócio de desidratação ela tem uma mas ela ela sim ela tem uma ela tem uma dignação muito muito grande em relação a isso ela tá ela as vezes radicaliza um pouco mas ela tá certa ela tem ela tem parceria com organizações e fundação pra pra ajudar no no City né no é então o que tem tem que acontecer a comunidade tem que tem que mais e mais mas não tá fazendo o problema aí fala assim a união dos lutadores gente sabe quando que lutador vai ter união nunca porque o lutador tá um olhando pro outro querendo bater nele como é que ele vai se unir com a coisa mas não é por causa disso que essas comissões atléticas não possam melhorar o trabalho deles é o que não tá acontecendo entendeu eu não sou dono na verdade apesar de eu estar em muitos eventos há muitos anos nem assim eu tenho todo domino todo panorama mas eu falei hoje o que eu tô enxergando da forma que eu tô enxergando é preto ou branco né exatamente você pra gente entrar na reta final aqui você acha que essa parada ultimamente tem falado muito do open score né do de mostrar ali ao vivo a pontuação dos árbitros eu acho que se se a gente começasse a colocar a cara dos camaradas que estão batendo ali por exemplo ó no canto tem o juiz tem o Zé tem o João e tem o Pedro aqui e fizer por exemplo o open score e aí dá lá todo round a round bota lá o que que o fulano marcou o que que o ciclano marcou e o que que o Beltrano marcou com nome foto do cara você não acha que começa um processo do cara falar porra não quero me expor porque você pega uma luta high profile uma luta que tem uma atenção absurda o cara não quer depois a luta ali do Tito Vera por exemplo era a luta do main event aí você vê o Tito Vera o cara passando o carro no Tito Vera e aí o maluco vai lá e marca o round pro Tito Vera meu irmão como assim é tipo assim eu não sei Rafa eu não eu sou bem é muito conveniente você marcar a paradinha ali ter o nome deles no cartão mas ninguém olha essa porra marcar a paradinha ali e vida que segue no depois do outro não pode ser assim essa open score eu vou ter eu vou ser claro pra você eu não sei se isso muda ou não pode ser que mude eu simplesmente eu não tenho a resposta pra isso porque a gente sempre falou do open score sem te interromper mas te interrompendo a gente sempre fala de open score a consequência que teria pro lutador e pra luta mas a gente nunca pensou no outro ângulo o cara que tá ali julgando que vai ter que mostrar o que que ele marcou a hora que acaba aquele round lá e todo mundo vai olhar pro cara e falar assim o que? mas não é por aí não é a gente tem que a gente tem que botar a gente tem que matar esse cara antes que ele sente lá pra cometer o erro não é por aí não é o depois mas eu não eu não sei o efeito que o open score vai ter sobre a luta então mas eu acho que tem que ser mas o que eu acho é o seguinte primeiro vamos tentar pode ser que melhore vamos discutir tá faltando discussão a gente tem que fazer alguma coisa é vamos discutir falando em si o open score não deu certo por causa de uma coisa que nós não estamos enxergando ou pode se mudar alguma coisa eu não sei as respostas ninguém tem as respostas mas sim por exemplo no NFL no futebol americano todo ano no final do ano eles param discutem fazem mudanças e pode acontecer a mesma coisa no MMA o grande problema é essa ditadura que você tem nas comissões atléticas em que nós nós somos quase criminosos nós estamos sendo olhados como agora nem tanto mas durante muitos anos gente em Nova Jersey o córner eu não sei se ainda tem essa regra mas antigamente tinha uma regra que o córner não podia subir de tênis em cima do ringue todo mundo podia mas gente a gente vai levar navalha no tênis qual é o maluquice é essa então o cara que criou uma regra dessa é um imbecil entendeu então nós temos que tirar essa imbecilidade do esporte tem que ter uma democratização do esporte tem que se discutir não pode ter ditaduras o interesse dos dos oficiais não pode superar o interesse do esporte e nem dos atletas entendeu agora eu não sou dona verdade não tenho toda a resposta mas eu tenho disposto a obrigar é isso aí pelo menos vamos começar vamos começar a fazer umas resenhas dessa aqui de repente a gente consegue ajudar de algum jeito isso tá bom Alex obrigado isso tamo junto e vamos como é que é obrigado por me escutar imagina obrigado você pelo tempo e por compartilhar com a gente vai ser a primeira de muitas tá bom então um grande abraço tá um abração peraí não desliga não desliga não peraí tá